Hoje vai ser Hoje vai ser DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Hoje vai ser Bem diferente Se liga amor A chapa é quente Hoje vai ser Bem diferente Se liga amor A chapa é quente Já começou Botar fervor Com muito calor Se liga só Desse jeito que você imagina que o primo vai ser Bem diferente Amor eu posso dizer Que a chapa vai ficar quente O dia começou Quando eu fui te ver Foi uma maravilha Que não deu pra esquecer E vai ser bom continuar Estender até a noite O nosso clima ter Com lance de romance De amor e muito prazer O que vai acontecer Amor não vai faltar E isso é com você E isso é com você Com você Com você Hoje vai ser Hoje vai ser Hoje vai ser Bem diferente Bem diferente Se liga amor A chapa é quente Hoje vai ser Bem diferente Se liga amor A chapa é quente A chapa é quente Já começou Já começou Bota fervor Com muito calor Calor Se liga só Desse jeito que você imagina que o primo vai ser Bem diferente Bem diferente Amor eu posso dizer Que a chapa vai ficar quente O dia começou Quando eu fui te ver Foi uma maravilha Que não deu pra esquecer E vai ser bom Continuar Estender Até a noite O nosso clima ter Com lance de romance De amor e muito prazer O que vai acontecer Amor não vai faltar E isso é com você Com você Hoje vai ser Hoje vai ser Hoje vai ser